No vídeo de hoje vamos falar dela, ex-atriz mirim da Globo, Tatiane Goulart, surpreendeu os internautas ao anunciar sua primeira gravidez com 34 anos, e se você é novo inscreva-se no canal para outras curiosidades dos famosos, continuando. Tatiane, que começou sua carreira aos 7 anos na novela, Felicidade, concedeu uma entrevista ao site Extra, revelando a novidade e compartilhando uma foto de biquíni na piscina, exibindo sua barriguinha de 4 meses de gestação, em sua conta no Instagram. Após quase 5 anos longe da televisão, Tatiane Goulart encerrou sua participação na Globo com a série Cinquentinha, em 2009. Posteriormente, em 2013, ela atuou em uma novela na TV Record. Durante sua infância e adolescência, Tatiane fez muito sucesso na telinha, destacando-se na novela 4x4 como a filha do personagem interpretado por Humberto Martins. Nos últimos anos, a atriz tem se dedicado à dublagem e expressou em entrevista seu desejo de ser mãe. Em dezembro de 2007, foi ao ar o último episódio da quinta temporada do programa Sítio do Pica-Pau Amarelo, no qual Tatiane Goulart interpretou o papel de Emília, após 4 anos com Isabelle Drummond dando vida à boneca de pano. Quinze anos depois, a atriz realizou o sonho de se tornar mãe, dando à luz sua filha Catarina. Além disso, ela administra o estúdio de dublagem de seu pai, o MG Studios, que conta com a Netflix como um de seus principais clientes. No entanto, Tatiane não esconde o desejo de conciliar seu trabalho no estúdio com as gravações de TV. Antes de integrar o elenco da adaptação da obra de Monteiro Lobato, Tatiane já tinha um extenso currículo na TV, estreando aos oito anos na novela Felicidade, em 1991 e ganhando destaque no papel de Beatriz de Souza Peixoto, conhecida como Bia. Ela também participou de projetos como Perigosas Peruas, em 1992, entre outras produções. Deixe seu like para outras curiosidades dos famosos, continuando. Tatiane revelou em entrevistas que está à espera de oportunidades na TV e que atuar é uma paixão que alimenta sua alma. Ela está aberta para novos projetos e já entrou em contato com produtores de elenco conhecidos. Em 2019, Tatiane Goulart deu à luz sua filha Catarina, que inicialmente seria chamada de Bia em homenagem ao primeiro trabalho da mãe na televisão, mas acabou recebendo outro nome para evitar associações. A gravidez foi uma surpresa, embora Tatiane já tivesse congelado seus óvulos anteriormente. Ela expressou o medo e a responsabilidade que acompanham a maternidade, mas também a alegria de poder ver o rosto de sua filha por meio de exames de ultrassom. Assumindo o controle do MG Studios após a mudança de seu pai para os Estados Unidos, Tatiane tem se dedicado à dublagem e conquistado projetos importantes, incluindo séries populares como Vandinha, The Crown. Após passar por uma gravidez repleta de enjôos e desconforto devido ao calor, a artista enfrentou o desafio de cuidar da filha sozinha, uma vez que o pai da criança optou por não participar da criação. Desde o início, fui mãe solo. Foi uma oportunidade de compartilhar experiências com outras mulheres e casais, aprendendo a lidar com medos comuns. Foi reconfortante saber que a insegurança é algo universal, independentemente da situação, afirmou ela. Tatiane encontrou apoio em um grupo de mulheres e deixou claro que não guarda ressentimentos em relação ao pai de Catarina. Hoje, aos 39 anos, Tatiane Goulart tem uma base de 280 mil seguidores em sua conta no Instagram e costuma compartilhar diversos momentos ao lado de sua filha. Além disso, ela participa de tendências que viralizam na internet, como a criação de avatares utilizando inteligência artificial. Confira algumas das recentes publicações da artista nas redes sociais. E se você é novo inscreva-se no canal para outras curiosidades dos famosos. E se você é novo inscreva-se no canal para outras curiosidades dos famosos. E se você é novo inscreva-se no canal para outras curiosidades dos famosos. E se você é novo inscreva-se no canal para outras curiosidades dos famosos. Obrigado.